Landau O mais o amor é assim Me pegou de jeito Quero te ver de novo E te trazer de volta Pra dentro de mim Hoje eu resolvi Dar mais uma chance pro meu coração E tirar de mim Do meu peito Essa solidão Mas o amor é assim Me pegou de jeito Quero te ver de novo E te trazer de volta Pra dentro de mim Agora para de estourar e tenta me escutar É você que eu amo E eu amo Agora para de estourar e tenta me escutar É você que eu amo E eu amo Vem pisar comigo Vem viver comigo E eu amo Poucai Se inscreva no canal. Agora para de chorar e tenta me escutar, é você que eu amo, e eu amo, agora para de chorar e tenta me escutar, é você que eu amo, e eu amo, e vem ficar comigo, vem viver comigo. Um amor sempre mais, vem ficar comigo, vem viver comigo, um amor sempre mais. Vem ficar comigo, vem viver comigo, um amor sempre mais.